Oi, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal. Eu sou a Fê Gonçalves do blog A Melhor Escolha e esse vídeo é pra você que prefere, que ama, que adora, que gosta de uma maquiagem com acabamento natural. Eu não sou do time do contorno, acho que já deu pra perceber, né? Eu não curto uma maquiagem muito artificial, carregada, sabe? Aquela maquiagem super pesada. Eu gosto de maquiagens assim. Acho que vocês já perceberam nos meus vídeos e nas minhas fotos. Eu adoro me maquiar, mas eu sou uma pessoa prática, né? A ideia é simplificar a vida. Se complicar muito, hum, não dá certo. Eu sei que muitas de vocês preferem esse tipo de maquiagem assim mais natural possível. Eu até recebi mensagens assim, directs lá no Instagram de seguidoras pedindo pra eu mostrar como que eu faço uma maquiagem sem contorno, né? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês. A primeira dica que é super valiosa e eu já falei dela em outros vídeos de cuidados com a pele. Se você quer ter um resultado de uma maquiagem assim linda, 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 o que é preciso fazer? Ter uma rotina de cuidados com a pele, incluindo limpeza, tonificação, hidratação super importante e proteção solar. Quando a sua pele está desidratada, o que ela faz? Ela suga a base, ela suga o produto, porque ela vai precisar repor essa hidratação, né? Aí, infelizmente, a sua maquiagem não vai ficar com bom acabamento. Você não vai conseguir um bom acabamento da maquiagem na sua pele. Escolha a ferramenta que você vai aplicar a base na sua pele. Você pode usar apenas os dedos, é super possível. Se você tiver a pele oleosa, não recomendo usar os dedos pra aplicar a base, porque você pode levar algum tipo de resíduo, né? Deposita algum tipo de resíduo na sua pele que tá nos seus dedos, você leva pro rosto. E isso pode estimular mais ainda a oleosidade da sua pele. Você também pode usar uma esponjinha, que super funciona, a esponjinha é ótima. Pra alcançar esse acabamento natural, você aplica a base dando leves batidinhas na pele. Eu prefiro, eu normalmente uso o pincel pra aplicar a base. E eu vou mostrar pra vocês como eu faço na próxima dica. E como aplicar a base pra conquistar um acabamento natural? Normalmente, eu começo do centro do rosto pra fora, né? Vou espalhando o produto. Aí eu venho aqui pra região do queixo também, o lábio. Desço um pouco aqui na região do pescoço. Um ponto de atenção, não arraste o pincel na sua pele, porque senão você vai aplicar o produto e vai tirar o produto. Dê leves batidinhas do pincel na sua pele. Tanto o pincel, quanto a esponjinha, até os dedos, tá? Sempre dando leves batidinhas na pele. E pra conseguir o acabamento natural, apenas uma camada de base é o suficiente. Mas o que acontece? Normalmente, as mulheres têm manchas na pele. E eu tenho também. Principalmente aqui nessa região, aqui nas minhas bochechas. Na maçã do rosto, até mesmo assim aqui na região da olheira, né? Eu tenho olheira destacada. Então, o que eu faço? Eu aplico mais uma camada de base nessa região que eu tenho mais manchas, tá? Mas é uma gotinha. É de gotinha a gotinha. Fica muito mais fácil de você dosar e controlar a quantidade da base pra conseguir esse acabamento natural. Você não aplica muito produto, sem excesso. E pra finalizar a maquiagem, eu aplico a base aqui do centro, da testa, pra fora. Espalhando o produto, dando leves batidinhas. E depois, o restinho da base que sobrou no pincel, eu venho aqui pra região dos olhos. E por que eu não aplico mais base na região dos olhos? Porque depois eu vou aplicar o corretivo pra ajudar a amenizar a olheira e iluminar essa região dos olhos. E como a ideia é alcançar um aspecto natural da maquiagem, né? Da produção, digamos assim, da pele. O ideal é não corrigir muito. Então, a gente usar o corretivo pra iluminar a pele. Pra deixar aquele aspecto saudável da pele. Então, normalmente, eu uso o corretivo depois que eu apliquei a base. Eu aplico o corretivo na região das olheiras, usando uma esponjinha, dando leve batidinhas. E também, né? No contorno dos olhos, digamos assim. No contorno dos olhos, apenas pra iluminar. Caso você queira usar o corretivo colorido pra corrigir imperfeições da pele, você deve aplicar ele antes da base. O corretivo amarelo e o salmão servem pra disfarçar as olheiras. Eu uso o amarelo bem de vez em quando, sabe? Quando a minha olheira tá muito forte. Então, eu aplico o corretivo amarelo na região das olheiras, passo a base e depois uso aquele corretivo no tom da minha pele pra iluminar. Já o corretivo verde, ele serve pra disfarçar a vermelhidão na pele, né? Corrigir pele vermelha e também manchas de espinha. E por último, pra fechar a maquiagem, como a minha pele é mista, eu tenho a famosa zona T, que brilha mais, que produz mais oleosidade. E o restante da minha pele, né? Do meu rosto, a minha pele é normal. Então, eu aplico um pó compacto com cor ou um pó translúcido pra amenizar esse brilho da minha pele, né? Então, eu normalmente uso esses produtos pra selar e finalizar a maquiagem. É exatamente esse passo a passo que eu sigo na aplicação da base na minha pele, tanto no dia a dia quanto em maquiagens pra festa. A diferença é que no dia a dia, eu uso uma base que proporcione uma cobertura leve. E pra festas, eu uso uma base que dê mais cobertura. E se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo mostrando as minhas bases, as bases líquidas que eu uso no dia a dia, e a base que proporciona mais cobertura da pele que eu uso pra ocasiões especiais, né? Pra uma maquiagem de festa. Lembrando que uma base que proporciona mais cobertura da pele, não necessariamente vai deixar a sua maquiagem com efeito reboco. Tudo depende da quantidade de base que você aplica. Uma base que proporciona mais cobertura não precisa de muitas camadas. Uma camada basta. O objetivo dela é cobrir as imperfeições da sua pele, é uniformizar a sua pele. Tá vendo essa maquiagem que eu tô colocando aí na tela pra vocês? Eu usei ela em um casamento, que eu fui recentemente. O casamento era 5 da tarde. E eu usei a base que proporciona mais cobertura. Eu passei apenas uma camadinha e ela dá esse efeito. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, das dicas. Se você curtiu o vídeo, deixa o seu like aqui. E se você ainda não é inscrita no canal, se inscreva pra sempre acompanhar os vídeos. Um beijo e até a próxima! Um beijo e até a próxima!